O Recife aturdou, aturdou nos parados No frevo rasgado, quando o galo cantou Nas ruas de Olinda e em todo o interior A folhinha pega fogo e vai a todo o vapor O Recife acordou, madrugou, estirado No frevo rasgado, quando o galo cantou Nas ruas de Olinda e em todo o interior A folhinha pega fogo e vai a todo o vapor O Tidão na carreira, a ladeira, a calçada Canela azeitada e o frevo no pé Quebrando soleira, virando bagaço Eu também vou nesse passo e vamos ver como é Tidão na carreira, a ladeira, a calçada Canela azeitada e o frevo no pé Quebrando soleira, virando bagaço Eu também vou nesse passo e vamos ver como é O Recife acordou, madrugou, estirado No frevo rasgado, quando o galo cantou Nas ruas de Olinda e em todo o interior A folhinha pega fogo e vai a todo o vapor O Recife acordou, madrugou, estirado O frevo rasgado, quando o galo cantou Nas ruas de Olinda e em todo o interior A folhinha pega fogo e vai a todo o vapor O Tidão na carreira, a ladeira, a calçada Canela azeitada e o frevo no pé Quebrando soleira, virando bagaço Eu também vou nesse passo e vamos ver como é O Recife acordou, madrugou, estirado A ladeira, a calçada, a ladeira, a calçada Canela azeitada e o frevo no pé Quebrando soleira, virando bagaço Eu também vou nesse passo e vamos ver como é A agulha Segundo Ui, ui, ui E aí